Juliana se matriculou há três meses nesta academia em Vila Popular, Olinda. Ela já se matriculou outras vezes, mas acabou deixando de lado a rotina de exercícios. A minha constância vinha muito da falta de disciplina que eu não tinha e também toda a questão do estudo, da faculdade, às vezes eu não conseguia conciliar, mas agora eu estou firme e forte, graças a Deus. Faz uns três meses que eu estou indo sem falhar e está tudo certo. Nesta época do ano, as academias costumam ficar cheias de novos alunos. Muitos estão focados no chamado projeto verão e querem um resultado rápido em poucos dias de treino. O dono da academia explicou que em janeiro, o estabelecimento costuma matricular até 500 novos alunos. A expectativa da gente é sempre acima de 50% a 60% da quantidade de alunos dessa época de janeiro. Mas muitos alunos novos costumam desistir da rotina de treinos quando percebem que o resultado demora a aparecer no corpo. Este professor de educação física explicou que é preciso ter paciência e constância nos treinos para ter resultado. O segredo da academia é justamente a constância. Ela não vai se matricular agora e já vai ter o resultado imediato. Assim como ela demorou para ficar com o corpo sedentário, para acumular aquela gordura durante o tempo ali ao longo da vida dela, não é em um mês que ela vai conseguir perder tudo isso. Ela vai ter que existir uma constância. Ela entra no primeiro mês, o primeiro mês a gente fala que é um mês adaptacional, o corpo vai entender o que ela está fazendo, ele vai se acostumar com a carga de exercício que ela está colocando no dia a dia dela e ela vai ter resultado através do segundo, terceiro mês e aí não é um resultado imediato. O professor também explicou que não fazer atividade física com frequência pode causar vários problemas de saúde. A taxa da população que é obesa é de 56%, ou seja, mais da metade da população é obesa hoje no Brasil. E isso agrava diversos riscos à saúde, como hipertensão, diabetes, problemas respiratórios. Então o hábito de você vir à academia ou você praticar um esporte tem que ser igual a escovar os dentes. Tem que ser essencial.